O desembarque do PMDB, o novo pedido de impeachment, apoios nacionais e internacionais à presidenta Dilma. Quem vai analisar para a gente todo esse panorama político complicado que o país vive é o Paulo Vanucchi, o nosso comentarista de política. Olá, Paulo. Oi, Thalita. Paulo, explica para a gente o que significa essa decisão do Diretório Nacional do PMDB em romper com o governo Dilma. Vale lembrar que o Michel Temer é o vice-presidente, é o presidente do PMDB. O que tudo isso significa? Olha, esse evento do PMDB hoje, que é anunciado com pompe e circunstância, eu diria até que a montanha pariu um rato. Se esperava muito mais. Foi um evento de cinco minutos, envergonhado. Inclusive, a nossa reportagem agora mostrou claramente a figura do herói, Eduardo Cunha, símbolo maior da corrupção no Brasil. Então, a onda toda de combate à corrupção é mentira, é uma desculpa para fazer o golpe político contra as conquistas sociais da era Lula. A revolução democrática que o Brasil viveu. Bom, agora é a direita conservadora fazendo o seu contra-ataque. Olha, o que aconteceu com o PMDB, eu diria que foi, em primeiro lugar, essa atitude golpista oportunista do vice-presidente Michel Temer. E uma reação à semana passada, que houve vários indícios que podiam frear a onda golpista. Primeiro, a atitude corajosa do ministro Teori Zavascki, que começou a botar um pouco de freio na Operação Lava Jato, nos desmandos e ilegalidades do juiz Sérgio Moro. Depois, teve uma atitude semelhante também do procurador Rodrigo Janot, que num texto botou freios à ânsia desenfreada do Ministério Público. Terceiro, o ministro da Justiça, novo, o general Aragão, dizendo que se houvesse novo vazamento, ia mudar a Polícia Federal. Teve apoios internacionais crescentes e apoios populares, grande manifestação do dia 18. Eu estou aqui no jornal hoje, terça-feira, porque quinta tem Praça da Sé, e eu quero estar lá para estudar essa manifestação toda. Então, é como se os golpistas sentissem, olha, o golpe está perdendo força, vamos acelerar o calendário. Essa reunião do PMDB de hoje estava prevista para daqui 15 dias, o Temer antecipou. O Eduardo Cunha disse que o calendário das 10 primeiras sessões terminaria em 11 de abril. Está terminando 4 de abril. Então, eles querem montar a votação lá para daqui 3 semanas, no máximo. Claro, a presidenta Dilma está em campo, Lula está em campo, para conseguir os 172 votos para repelir esse tipo de golpe. Agora, a decisão da elite, da Rede Globo, dos poderes privados, da Fiesp, é de que a vontade popular manifestada nas eleições não pode ser respeitada. Então, eles vão achar um meio ou outro e aí só a reação popular, as mobilizações que estão crescendo, o nosso jornal está mostrando isso, vai ser capaz de botar um freio maior. E qual que é a importância dessas manifestações? A gente viu agora várias manifestações pela legalidade, pela democracia, inclusive, como você comentou agora na quinta-feira, tem esse grande ato e que celebra também, se celebra não, mas inclusive marca essa data, que são 52 anos desde o golpe de 1964. Qual que é a importância? É isso, o simbolismo de dizer que o problema não é governo Dilma, é a democracia, quer dizer, é um constitucionalista como o Temer, dizendo, vamos violar a democracia de novo. Quando o violaram na última vez, houve 21 anos de sombras, de repressão, de violência com marcas até hoje. Se o Brasil tivesse trabalhado sério a questão da ditadura, mostrado, Sérgio Moro não estaria fazendo essas gravações clandestinas, legais ou ilegais da própria presidenta da república. A Polícia Federal não estaria agindo seletivamente, motivada pelas suas convicções políticas. Aquele juiz de Brasília, que participa das manifestações com Aécio no peito, então toma uma medida contra Lula, contra Dilma, isso não pode, a justiça não pode ser politizada como está. Então, nesse momento, claro, que a sociedade manipulada pela Rede Globo enche a Avenida Paulista, os movimentos populares sociais enchem a Paulista, encheram lá a Praça 15, no Rio de Janeiro, em plena Sexta-feira da Paixão, se espera 50 mil pessoas na Praça da Sé, daqui dois dias, quinta-feira, por volta de 4 horas da tarde. E, claro, essas manifestações vão seguir no ABC com Lula, na segunda-feira próxima, dia 4 de abril, e eventos de juristas, de brasilianistas, de artistas intelectuais, de juventudes, para mostrar, olha, se o golpe for consumado, as consequências são imprevisíveis. Esse país, ele gosta da democracia, se acostumou com ela, e vai reagir com muita energia a qualquer tentativa de retorno ao passado da ditadura militar. Tá certo. Quinta-feira a gente acompanha esse ato, então. Isso mesmo. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo.